Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei respondendo as perguntas que eu recebi no Facebook e no Instagram. Bruno Luiz me perguntou como seus pais reagiram quando descobriram que você era gay ou quando você contou e quando você se montou como drag queen pela primeira vez, qual foi a reação deles. A questão de você ter que se assumir é muito cruel em um aspecto, é libertador em outro, mas é cruel porque às vezes você vem tentando esconder aquilo desde sempre, porque as pessoas te fazem acreditar que aquilo é ruim, que aquilo não é bom, que é uma parte péssima de você, que você deve expurgar aquilo dali. E aí você ter que se posicionar é muito difícil e acho que acredito que também alguém chegar e te expor também é extremamente difícil, que provavelmente você não está esperando aquilo. No meu caso, eu me assumi aos 17 anos e eu me assumi quando eu percebi, quando eu decidi aceitar, quando eu aceitei minha sexualidade, foi quando tudo ficou mais fácil, foi quando eu... não mais fácil, ficou mais fácil para mim e mais difícil para as pessoas. Porque eu cheguei chutando balde mesmo, assumi primeiro para algumas amigas próximas e depois para minha mãe e foi exatamente assim, fui chutando o pau da barraca e qualquer pessoa que vinha com a coisinha pequena assim, velada, querendo me enrustir de novo, eu já chutava o pau da barraca de novo e falava, não adianta, é bicha, é viada. E a minha mãe, ela no início ficou um pouco assim, meu Deus, quando eu falei que ia ser drag, que ela descobriu isso no ano passado, eu nunca avisei para ninguém, tipo, olha, a partir de agora eu sou drag. Eu fui criar meu perfil de Agatha Christie e as pessoas pensaram, por que esse perfil de Agatha Christie está me adicionando? Aí começou uma fotinho de maquiagem, uma fotinho experimentando uma roupa, foi bem gradual, assim, as pessoas foram descobrindo. Eu simplesmente fiz o que era melhor para mim e aí eu toco a minha vida com o que é melhor para mim e as pessoas vão tendo que ver e se acostumar, porque é o que eu tenho para oferecer. E eu acho que todo mundo vive a sua própria vida e quando o LGBT decide viver a dele, aí é como se a gente tivesse que assumir, como se a gente tivesse que fazer um testão que tivesse, a gente faz testão por resistência. Porque a gente vai ouvindo muita coisa, a gente vai levando muita burduada e aí a gente faz testão, a gente briga, a gente grita, mas é porque a gente está levando, está levando muito da vida, das pessoas em volta. E as pessoas, às vezes, acham que não estão sendo preconceituadas, elas acham que elas não estão ofendendo, mas elas vão soltando coisinhas que, mesmo sem perceber, vão atingindo a gente demais. E vão, assim, sufocando a gente. Vitor Ribas. Mais perguntas intensas, porque eu conheço o Vitinho. Vamos lá. Quais livros de literatura LGBT você já leu? Fale o autor também. Então, essa pergunta aqui, Vitor, eu não vou responder aqui no vídeo, porque eu acabei de fazer outro sobre vários livros LGBTs, 20 livros LGBTs que eu tenho na minha estante, fora alguns outros que eu já mencionei no canal. Então, vou deixar para esse momento aí. Outra pergunta do Vitor é, em questão de valorização, você acha que os próprios LGBTs não valorizam a literatura e que retratam sobre nós? Sim, em boa parte. Eu acho que, assim, eu vejo leitores que são LGBTs e que não se importam com literatura LGBT, então vai de cada um. Eu não sei se as pessoas desvalorizam tanto. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas a ver esses livros estarem aí e não estão acostumadas a falar sobre. Então, eu sinto que eu gosto de pegar o meu posicionamento social e fazer do meu trabalho esse, de mostrar e debater e criar esse espaço da gente estar aqui conhecendo novos livros com temática LGBT, que eu acho extremamente importante. Mais perguntas do Vitor. Você faria bacharel em letras para especializar-se melhor no universo da leitura? Sim! Quando eu era adolescente, quem me conhece sabe que eu sempre quis fazer letras e também, na verdade, eu sempre gostei muito de idiomas inglês e eu sou doido para aprender francês, sem nada de francês. Mas, enfim, eu gosto muito de mexer com idiomas, com essas coisas todas e acho que a literatura é outra paixão minha, então fazer letras seria muito interessante. Lucas Cordeiro está me perguntando O que uma pessoa que nasceu cega vê quando sonha? Bom, meu amigo, você que é uma pessoa mais, assim, especial, né? Você vai poder dizer isso para mim. Então, você fez a pergunta, me responde depois que eu não sou capaz de te responder. Yuri Amaral, também conhecida como Yala. Amo mais uma drag queen aqui. Yuri Amaral, como você entende seu local de fala? Tipo, você consegue visualizar sua posição na sociedade de forma crítica e a partir daí realizar sua performance? Em outras palavras, você faz drag porque gosta, por política ou por ambos? Beijos de luz. Beijos de luz para você também. Bom, Yuri, amei a sua pergunta. Eu acho extremamente importante que um LGBT, LGBTQI, que essa pessoa se posicione e eu acho extremamente importante que uma pessoa que seja simpatizante se posicione porque as pessoas, eu já cheguei a ouvir de tipo, você pode ser gay, mas você não precisa ficar falando. Eu já ouvi muita coisa do tipo, mas eu não concordo com nenhuma dessas questões. Eu sempre me mantive firme, desde os meus 17, quando eu me assumi, eu sempre me mantive firme assim. Eu sou gay, então eu vou falar sobre o porquê. Para mim, não existiam referências. Então, até os 17 anos, eu não conhecia. Eu não conhecia, eu achava que eu era o único veado do meu meio todinho. Então, para mim, era extremamente difícil. Inclusive, assim, eu não conhecia referências. As minhas referências estavam todas héteros, as pessoas próximas, no colégio. Então, assim, eu não conseguia enxergar, porque se tinha outro veado lá, estava tão ilustido que eu também não estava percebendo. Então, assim, muito difícil. Então, assim, são questões muito complicadas. Então, hoje, você estar num posicionamento onde você pode falar a respeito e trazer inspiração para outras pessoas é muito importante. Você não precisa ser famoso para isso. Você pode fazer uma diferença na rua de casa, na família e tudo mais. Eu acredito que hoje, com certeza, as pessoas que vivem, convivem comigo, elas têm uma mente bem mais aberta para o LGBTQI, para a drag queen, em geral, para a arte drag. As coisas vão abrindo a mente delas, porque elas vão conhecendo de perto. O preconceito nada mais é do que uma ignorância, a falta de conhecimento sobre aquilo. Então, quando as pessoas vão tendo contato, vão ouvindo falar mais, elas vão tomando conhecimento, elas vão expandindo a mente delas. Então, o meu posicionamento de fala, eu acho extremamente importante. Eu sinto que sim, que o que eu faço é uma posição política. Então, é muito importante isso para mim. Letícia Figueira me perguntou, como surgiu a Agatha? Olha, tem uma pichuquinha perdida aqui, Ariadne Medeiros, que diz o seguinte, Sei que você gosta muito de fazer as coisas ouvindo música. Expressivamente, isso se reflete no seu trabalho. Sendo assim, conta para a gente qual foi a última playlist que você montou e quais músicas tem. Lá você vai encontrar no Open Drive muitas drags brasileiras. Você vai encontrar a Pabllo Guitarra, você vai encontrar também, que eu amo muito, Leah Clark, Gladiator Groove e, enfim, tem bastante coisa. Lá tem Pepita também. Você vai encontrar muita Evanescence, praticamente todas as músicas que a banda tem estão lá, que eu amo demais. Pitch, Cristina Guilherme é uma diva pop preferida, dentre as pop. Eu gosto muito de Beyoncé também. E aí você vai encontrar Guns N' Roses, você vai encontrar Aerosmith, você vai encontrar Queen. Amo Queen. A Agatha me trouxe muito mais confiança. Acho que depois que eu parei de esconder uma parte feminina que eu queria tanto externar e não conseguia, agora que eu consegui externar isso, eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais confiante, eu me sinto muito melhor. Então a Agatha me trouxe muita confiança e mais conforto com o meu próprio corpo, com a minha vida toda, assim, no geral, porque quando um aspecto desse começa a melhorar na sua vida, acho que tudo se reflete. Bruno Rocha me perguntou, você diz em um dos seus vídeos, o 50 Fatos Sobre Mim, que ele riu demais, aliás, fico feliz de saber que você gostou. Você diz que é muito fã de série. Se você fosse produzir uma série, qual seria o estilo dela? Quais séries ou livros ou celebridades você usaria como referência? Bom, uma série que eu fosse produzir, Six Firanda. Já existe, né? Mas a referência está toda ali. Então quem conhece essa série sabe que aquilo ali é a minha paixão de série. Ou então My Mad Fat Diary. São duas séries que, assim, o estilo de série que eu gostaria de dirigir, de participar, qualquer coisa do tipo. Da criação, qualquer coisa. Aquilo ali é o tipo de série que realmente mexe comigo. O Wallace Teodoro. Saudades demais do Wallace. A gente quase nunca se vê. Fala como você foi um excluído e conseguiu dar a volta por cima, pois você sempre foi uma pessoa incrível. E por mais que tudo desse errado, você sempre trouxe uma energia boa pra gente. Sei lá, sou péssimo pra essas coisas. Bom, o Wallace tocou num ponto. Quem não sabe minha tatuagem de excluído aqui. Na adolescência eu tinha esse apelido de excluído. E é um apelido que eu... Eu acho que eu mesmo devo ter autonomeado. Eu já nem lembro mais de onde surgiu. Porque eu gosto tanto desse apelido. E as pessoas achavam que era algo negativo. Mas eu não achava algo negativo, não. Na época eu decidi que excluído seria minha autenticidade. Seria tipo... Eu sou diferente das outras pessoas. Eu sei que eu sou diferente das outras pessoas. E eu vou abraçar isso. Então assim, sou até hoje e acho que serei sempre. Porque eu me sinto realmente um pouco diferente. Sempre diferente. Me sinto diferente das outras tracks. Me sinto diferente dos outros booktubers. Eu me sinto diferente de muitas outras pessoas. E ao mesmo tempo eu me sinto parte de tudo. Carla Cláudia me perguntou. Oi, Agatha. Quantos anos você está fazendo? Qual o melhor livro que você já leu? Eu estou fazendo 27 anos. E o melhor livro que eu já li... Em que apareço de responder? Eu gosto de inúmeros. Não consigo mesmo. Ela também perguntou. Qual o seu personagem preferido de Game of Thrones? Uh, pergunta boa. Eu gosto muito de Game of Thrones. No livro eu li o primeiro só. E eu amava no livro Jon Snow. No livro era o meu personagem preferido. Mas eu preciso ler a saga inteira. Para poder opinar sobre a versão dos vídeos. Na série, gosto muito da Cersei. Porque eu acho que... Eu não tenho medo desse lado vilanesco dela. Eu consigo entender as motivações ali. Não que eu concorde com tudo que a Cersei faz. Mas ela é uma personagem que me intriga. Não é uma questão de concordar com as atitudes dela. Ela é uma personagem que me cativa. Me intriga muito. Eu gosto de ver as cenas delas. Eu gosto de ver o desenrolar dela. Daenerys eu gosto muito. Mas eu acho ela muito pombo. Muito boba. Nossa, dá muito mole. E Jon Snow é outra pessoa. Que assim, ele é muito correto. E acho que a pessoa correta demais. Também como o Jon Snow é ali. Não concordo muito. Eu acho que tem sempre um lado obscuro nas pessoas. Eu gostaria de ver esse lado obscuro dele. E acho que a Cersei eu escolheria. Perverso. Felipe Busson. Felipe perguntou. Qual sua sobremesa favorita e por que a pudim? Amo demais pudim. E modéstia a parte, o meu pudim é famoso entre as pessoas que me conhecem. Porque é bem gostosinho. Henrique Stornelli perguntou. Qual o ingrediente secreto de seu pudim? Amor. Bruna Gregório Noé me perguntou. Me resume essa sua transição até chegar em Agatha Christie. Você sempre pensou nisso? Foi do nada? Não. Isso foi muito rápido. Eu logo que chegou... Porque eu sou muito assim. Eu não... Não, eu não sou gay. Não sou gay. Não sou gay. Aí um dia eu falei assim. Ai, gente, eu sou gay. Aí eu saí falando. Sou viado. Aí enfim. Agora com a drag foi basicamente a mesma coisa. Eu não percebi que eu queria ser drag. Aí chegou mais ou menos abril do ano passado. Falei assim. Quero ser drag. Meu Deus, eu sou uma drag. Meu Deus, eu preciso internar tudo. Aí já logo segue correndo atrás. Meu primeiro vídeo já estava no ar em junho. Então assim. Raquel Simão perguntou. Se você tivesse que ir para uma ilha deserta e só pudesse levar cinco livros, quais seriam? Mas eu levaria o livro do Stephen King. Levaria a autobiografia da Agatha Christie. Ainda não li tudo. Ai, não sei o que mais que eu levaria. Difícil. Difícil responder assim. Bárbara Albuquerque me perguntou. Que tipo de maquiagem que você aprendeu, amou e hoje em dia não vive sem? O que eu faço hoje na minha maquiagem que eu não consigo fazer sem? É um conjunto. Eu gosto do contorno como ele é, do blush e dessa forma a sobrancelha do jeito que ela é. Então assim, são coisas que provavelmente eu não tenho vontade de mudar. Eu faço sempre o padrão. Hoje eu estou experimentando, por exemplo, simples embaixo, que eu nunca fiz. E aí se eu gostar muito, provavelmente eu devo manter em outras montações. Mas vamos ver de caso a caso, né? A Bruna Gregório me perguntou. Gato ou cachorro e por quê? A Bruninha, eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito de gato e cachorro. Mas eu me identifico mais com o gato. Eu acho que o gato é mais independente. O gato, ele é carinhoso também. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, eu acho. Eu amo demais a personalidade do gato, que é indomável e tudo mais. Eles me irritam demais. Como as minhas gatas me irritam. Pelo amor de Deus. Mas eu amo o jeitinho do gato. Tudo nele. Nath Silva me perguntou. Nath, você ainda tem vontade de lamber as axilas da Beyoncé? Nath, eu não lembro que eu queria lamber as axilas da Beyoncé. Provavelmente eu queria. E eu lamberia hoje, se ela quisesse. Só se ela quisesse. Porque eu não tenho esse desejo todo, não. Mas eu seria capaz dessa mulher. Raul Dias, Vindão Maravilhoso, me perguntou. A Agatha se envolveu em algum climão quando saiu por aí dando um close na rua? Eu acho que um episódio foi uma feira LGBT que teve no ano passado, em Volta Redonda. E aí eu aproveitei, tava montada, eu aproveitei e fui no shopping pra pagar uma conta bem garotinha. E aí quando eu tava saindo da loja assim, entrou um grupo com mais ou menos uns 5 garotos bem novinhos. Eu tivemos 19, 20 anos. E aí eu tava passando e eles falaram tipo assim, que porra é essa? E aí tipo, como eu já estava andando, eu seguia andando. Eu sou uma pessoa que não bate boca na rua pra essas questões com pessoas desconhecidas. Se eu ouvir alguma coisa, por pior que seja, vai entrar no ouvido, vai sair no outro, eu vou seguir a minha vida. Eu acho que uma forma boa de resistência é realmente você estar existindo, você estar ocupando aquele espaço, você viver a sua vida do jeito que você se sente bem. Igual eu vivo, me monto quando eu quero, faço tudo que eu quero, do jeitinho que eu quero. E se alguém tiver incomodado, eu não vou bater boca com essa pessoa. Eu acho que às vezes é muito perigoso, porque a gente não sabe o que o outro é capaz. E eu prefiro não me colocar nesse posicionamento. Tem irmãos? Se sim, quantos? Eu tenho uma irmã, a Natália, Natália Stornelli, se não vem do meu Facebook. E deixa eu ver, Raul perguntou. Polêmica. Já namorou alguém e teve que esconder a Ágatha por receio, medo ou insegurança? Abriria mão de uma versão sua por um outro amor? Eu não abriria mão de forma alguma, de forma alguma. Juniário tem tudo uma coisa só, e tudo me completa, e tudo me faz feliz. E um cara pra poder estar comigo, ele vai ter que simplesmente estar feliz com tudo, com o conjunto também. Mas é complicado, porque agora estando solteiro, desde setembro, eu percebi todas as questões que envolvem isso aí, os garotos não curtem muito, entram em aplicativos, fomos pro Tinder, e aí chega lá, os garotos, ah, gostei de você, você que começa a conversar, aí a gente começa a conversar, e aí de repente, quando eles descobrem que eu sou drag, a maioria deles, não vou dizer todos, porque existem exceções, claro, mas a maioria, massiva, para de falar comigo, ou então, segunda opção, você vira a best friend, a amiguinha, tipo assim, você fica... A gente tava falando uns beijos na boca, maneiro que podia acontecer, e agora o garoto já não te vê mais dessa forma, ele passa a me ver como uma amiga. Então, assim, a drag traz essa imagem, infelizmente, para muitos garotos que não são tão desconstruídos assim, ter novos relacionamentos, eu não sei como que as outras drags convivem com isso, como que elas fazem, eu sei que pra mim é uma parte, assim, complicada ainda, estou aprendendo a lidar, mas de forma alguma eu deixaria a Agatha totalmente de lado por um relacionamento. Então, assim, ainda tem aqueles estranhos que tem fetiche, né, aí é pior ainda, o cara que acha que, ah, quer sair com você, só se você tiver montada, aí você fica... Nem que esses fetiches estranhos pra mim não, porque eu não me monto pra satisfazer homem, de forma alguma. Agora, minha irmã, Natália Estornello e Couto, quem perguntou, viu, Raul Dias? Minha irmã tá aqui nos comentários. Quem te realiza mais? Agatha Christie ou Júnior? Abriria mão de alguma personalidade por dinheiro? Precisando de dinheiro eu tô, mas não abriria mão de um nem de outro por dinheiro, de forma alguma. E quem me realiza mais? Ai, meus cílios tão colando no outro. Os dois. Eu acho que o conjunto da obra hoje é um cílios extremamente realizado, o que eu acho muito importante pra mim. E eu saindo do negócio das perguntas. Meu Deus, preciso ficar aqui de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho